Boa noite, senhoras e senhores! Vamos começar a fazer a palestra. Vamos apresentar para vocês este momento no espetáculo a Santa Joana de Carvalho. Já não são seis horas? Por que não há mais portões? Somos centenas de trabalhadores diante das indústrias de carne VXSA. E não podemos suportar nem mais um dia este salário. Fechadas as indústrias da rainha da carne VXSA. Centenas de trabalhadores de jovens. Vai entregar a batalha Creve-se um canto de amor E vamos para a glória do mar Quem muito pergunta, eu pergunto as respostas. O comércio de florescido parou. E a culpa do trevo de carne VXSA É que você... O senhor é o meu carro. Não, não, é ele? E como foi que você me reconheceu? Sua carne. Ainda mais hoje em nada. A quatro dias atrás, um homem chamado Jorge caiu da cadeira. Como não conseguimos parar as mágicas da terra, ele morreu. Você não entendeu? O que fizeram com meu marido? O que fizeram com meu marido? E que eu comprei a empresa. Vocês vão dar uma massa? Não vão terminar os microboços, é isso? Mas me disseram que a senhora se impingia bem com ele, e que não tem ninguém para cuidar da senhora. Por que foi um dos dias que não tomou nada? Comércio, supermercados, os instalantes, estão corrompidos de carro. Que moço, a minha empresa se dá desmachada para a palestra. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é novo, criadores? Com o galgão de corragem de corço, os rebanhos comendo o mugido. Vocês ficam velhos juntos. Que não querem ver a miséria aqui fora. Você, bocado, me mostrou a maldade dos pobres. E eu adoro a que te mostro a pobreza dos pobres. Daí os pobres e as crianças. E tem espírito e grande irmão. Daí os moças a vocês. Como a nossa bunda joga no mercado de casas? Nós não damos nada já desfeitos com a senhora. Nada. Por que a senhora não vai aproveitar o nosso avocado? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Continua a senhora. Achou-se uma perdida na colestra? Vem! Aqui está o chefe. Assim não tem que ligar. Mas saiba que o lixo foi dado. O bocado é o amigo da todo o mercado de caras. Sempre assim, nós temos que espalhar, espalhar uma ótima notícia. Porque os professores, o pessoal da saúde, da coleta de lixo e todos os funcionários das prefeituras prometeram a aderir na régua geral. Não há mais nada para vender. Tudo que era verdade, nós já perdemos. Avante camarada, avante camarada, que o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, que o sol brilhará para todos nós. É como uma grande onda, cujas extremidades são relativas uma a outra. Os de cima estão lá só porque e enquanto os leves estão em baixo. Você não entende nada, Joana! Muita gente que soubesse teriam ficado aqui com violência policial e curto. Não tem nenhum jeito. A meta não nos agressou. Vemido aqui no novembro. Vemido aqui no sexo. Vemido aqui no vencedor. 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 Gostou, mas não seguimos. Deus voltou até a vigência Joana Eu não peguei a carta O pequeno servo que só não for causa O sol me fez de novo Eu não soube emprestado Estraçaram os odiantos Alegra-te com os ricos Oh, sana, tem certos golpes deles Oh, sana, tem certos golpes Ah, pobre peito e quieto É rasgado em duas ânsias como que por um piado Que era uma zona considerável da total abnegação Mas a outra ânsia puxa pela fibra do cristal Obrigado